Ai galera, hoje eu tô aqui em casa, tô ficando de babá, porque o João não tá muito bem, tá passando um pouco mal E ó, já dei remédio pra ele, tá deitado, ele tá dormindo, eu acho Amor, você tá melhor? Tá melhor? Ele tá meio ruim da barriga, acho que ele deve ter pegado alguma virose, alguma coisa, enfim Não sei, mas hoje eu tirei o dia pra ficar cuidando dele, então, já que eu não vou fazer muita coisa hoje Pensei em ficar de boa, assistir um filme, sabe, um dia pra ficar tranquila, hoje eu não quero problema pra mim E tava chovendo até agora, cara, do nada abriu esse solzão, ó, tava chovendo até agora Ó, que delícia Meu Deus, mas tá um bafo quente lá fora, que tá complicado, viu E é isso, agora eu vou sentar, assistir uma Netflixinha Ai, não é possível Não é possível Tá de sacanagem Sério mesmo Calma aí, já vai O que? O que vocês estão fazendo aqui? Que roupa é essa? A gente precisa conversar, né? A gente também veio mostrar o nosso novo estilo Meu Deus do céu Gente, é sério isso? Mas isso daqui é piada, deve ser piada, né? Eu tô rindo Eu tô rindo Gente, que roupa é essa? Que estilo esquisito é esse? Agora vocês viraram o quê? Dark? Não interessa o que a gente virou Tá, e aí, o que vocês vieram fazer aqui? Conversar Conversar sobre... Não tenho nada pra falar pra vocês Nossa amiga Nossa grande amiga Quem que é? Pode entrar Quem? Ana? O que que é isso? O que que vocês fizeram com a Ana? Como assim? Que roupa é essa? Que maquiagem é essa, Ana Luísa? Ué, tem algum preconceito? Ah, não, não é preconceito, mas... Sai da frente Que tipo de roupa é essa? Gente, o que que vocês estão... Ana, o que que você tá fazendo? Ana Luísa Ana Luísa, tá ficando doida? Gente, vocês estão ficando doida? Vocês... Ana Ana Gente, eu não tô entendendo o que que tá acontecendo Vocês vão quebrar o vaso O que que vocês estão fazendo? Eu queria tentar... O que que você tá fazendo? Eu vim pra aterrorizar Aterrorizar? É Exatamente Aterrorizar Ana Luísa Maria, por favor, para Tem como? Gente, tá bom Vocês querem aterrorizar? Vai aterrorizar em outro lugar Não precisa vir aterrorizar aqui em casa, não Olha, isso daqui é caro, tá bom? Não é pra ficar brincando, não Gente, olha o que vocês estão fazendo com a casa Olha isso aqui Olha isso aqui Meu Deus do céu Gente, pera Deixa eu tentar entender melhor Ana O que que aconteceu? Você virou outra pessoa? É isso? Virou outra pessoa Tá cega? Não, eu não... Cega, eu não tô, né? Que que é essa... Não, pelo amor de Deus Esse copo é de ouro Esse copo é de ouro, tá bom? Esse copo... É ouro verdadeiro, tá bom? Vamos quebrar? É 10 mil reais um copo desse Um só, tá bom? Esse aqui Não é a gente que tá pagando, né? Deixa aqui, Ana Luísa Deixa aqui, eu não quero que vocês verem nisso, não Não é a gente que tá pagando? É E nem eu também É o João Caetano que pagou Então, pelo amor de Deus Não faça isso Tá, Ana Você quer conversar comigo sobre alguma coisa? Vocês falaram que queria conversar comigo sobre algo Olha isso aqui Elas abriram tudo O que que você... Gente, não é... Não é Halloween, tá? Você está usando essas roupas Essas coisas Vamos abrir, vamos estrear Estrear vinho, o quê? Pega as taças Pega as taças Pega as taças O quê? Pega as taças Não, que taça de ouro Ana Luísa, para Para com isso Para com isso Gente, para com isso Ana, para Chega 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 Deixa a gente tomar nosso vinho em paz Vai Vem, na mesa Olha, a única coisa que vocês podem É tomar, ó Ah Meu Deus do céu Isso? Onde que tem suco? Isso? Suco de uva Isso? Isso que você tá procurando É isso daqui Suco de uva Não É isso que vocês podem A gente deixa pra você Você não vai fitness? Não vai ser Não, mas não é isso Ai, 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 ai Pelo amor de Deus Nos Pog, né? Gente, essas taças aqui Vocês não podem pegar, tá bom? Porque realmente Elas são muito caras Elas são muito caras Vamos dar pra aquela janela? Nossa, tem cara A cabeça de alguém Meu Deus Maria, por favor Por favor Essas taças não Essas taças não Isso não Isso é do João Isso é do João, gente Por favor Se vocês quiserem brincar Com alguma coisa que é meu Beleza Mas vocês tão brincando Com algo que não é meu É, meu Deus Ó É, tá Ai, Jesus amado O que que tá acontecendo Com essas meninas? Ai, eu não tô conseguindo Ai Meu Deus do céu Olha, Ana Vamos quebrar? O que? Tá doida? Isso daí custa uma fortuna Todas essas coisas Meu Deus Eu não consigo arrumar nada Eu não consigo organizar nada Se o João Caetano acordar E ver Para com isso Para com isso Já caiu uma vez Pode muito bem cair Não, não, não Ó, se o João Caetano acordar E ver vocês aqui Dessa forma Vai Não Vai dar muito ruim, tá bom? Vai dar muito ruim Então, por favor Para com isso Ai, Jesus amado Todos os copos caros, gente O que é isso? Vamos ver? Não é nada Isso daí não é nada Meu Deus do céu Meu Deus do céu Esses copos aqui são o olho da cara É 10 mil reais cada copo desse, gente Pelo amor de Deus Hã? É, se vocês querem comer Vocês podem ficar à vontade Mas olha isso aqui Não Ei, o que você tá O que você tá fazendo? O que você tá fazendo, menina? Você não sabe viver? Ana Luíza Vai embora Vai embora Eu vou ligar para sua mãe agora Pode ligar Eu vou ligar A sua mãe tá sabendo disso? Tá Desse seu estilinho? Tá Desse seu novo Tá, eu vou aqui na frente dela Ou você não tá sabendo Ah, então beleza Então é isso que eu vou fazer Ai Tá doida, menina? Tá querendo me bater? Tá ficando maluca? Ai, seu cabelo não Vou ligar para a mãe dela agora Vou ligar para a mãe dela agora Vou ligar para a mãe dela agora Essa menina Ela vai ver Olha, se vocês quebrarem os vinhos Vocês vão se ver comigo, tá bom? Eu vou ligar Eu vou ligar para a sua mãe Eu vou ligar para a sua mãe agora Para com isso Para com isso, Ana Para com isso, Ana Para com isso Eu tô ligando Eu tô ligando aqui, ó Tô ligando aqui, ó Tô ligando Ai, meu Deus Gente, ó Por favor, coloquem ali Por favor, coloquem ali Não, vocês não têm idade Vamos colocar Vocês não têm idade para isso Ah, então olha Desliga para a minha mãe Não Se você colocar ali Eu paro de ligar Tá bom Se você colocar ali Ela não atende, cara Não atende, não atende Atende, tia Atende, tia Atende, tia Atende, tia A gente vai lembrar cada um desse vinho Que você não vai Então tá Então eu vou desligar 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 Meu Deus Olha o que vocês fizeram Liga para a mãe dela, Ana Chora Fala que a minha mãe está te batendo Ah, tá bom Entendi Entendi Bloquear Que bloquear? Por que você tá bloqueando ela? Por que você tá bloqueando? Ana, Luísa Por que você tá bloqueando a sua mãe? Olha essa bagunça Para Para com isso Gente, por favor Pare com isso Eu nunca fiz mal a vocês Eu nunca fiz nada Eu sempre aturei Todas as coisas que vocês fizeram quietinha Bloqueadas Eu sempre Eu sempre aturei quieta As coisas que vocês fazem Que isso? Ai, gente Tá bom Se vocês querem Isso Vai pra lá Vai embora Mas não Eu não quero Então vai embora Pega a Natália e vai embora Vai embora Vai embora Tira a mão de mim Para de gritar Você não tem o direito De encostar a mão dela Ai, meu Deus do céu Nem dela Nem a gente Gente, se o João Se o João Caetano acordar Pare de abrir Nossa, essas meninas São que ele inteira demais Para com isso, gente Vocês não podem passar assim Vocês estão passando aqui Não pode Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Deixa eu ver se o João Caetano Não tá escutando nada Graças a Deus Porque se ele acordar E ver tudo o que está acontecendo Nessa casa Ele vai Cadê essa asinha? Vai Essa asinha Essa asinha aqui Mora aqui, tá bom? Nessa casa Então eu não estou entendendo Agora não foi ninguém daqui Olha, eu quero que vocês Vão embora agora, tá bom? E se a gente não quiser Você vai fazer o que? Bater na gente? Eu não vou bater Mas eu vou dar uma lição em vocês Nossa, eu tô morrendo de medo Nossa, meu Deus Meu Deus do céu Minha minha casa Vou botar pra mim a mamãe Eu vou dar uma lição nessas meninas E é hoje